Não me olhe. Vou olhar na câmera. Não, mas não olhe para mim na câmera. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O canal hoje é meu. Eu sou a Mirinha e estou aqui com muito guarda-costas. Hoje vamos toque as Logueiras. Então vamos começar. Não esqueçam de subscrever o canal, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais, claro. Então bora para o vídeo. Pessoal, vamos começar com a primeira influencer digital. Vamos entrar no Instagram dela que é para se toquear. Primeira influencer que vamos retratar hoje. A Mirinha que está aqui do meu lado vai ler. Não sei, né? Estou para saber. Pessoal, a primeira blogueira que vamos toquear será a Luísa Fernandes. Então Mirinha, o que é que tu achas desse lindo perfil que tu estás aqui? Daí, cara. Eu conheço a Luísa assim e eu curto do conteúdo dela. Dá para ver que o perfil é organizado? E o perfil dela é organizado. Ela tem um perfil harmônico? Sim. Por quê? Esse é o tal do Mula. Porque ela usa... Acho que o mesmo filtro para todas as fotos. Então eu assisti. E ela... Não, às vezes deixa bonito. E às vezes te identifica. Estou nesse perfil, posso não ver o nome, mas eu sei o que é da fulana. Então é tipo, filtro identificam as pessoas. Não começam a meter mais vozes na fotografia, metem só o filtro. Isso é uma piada bem gostosa. Ela também dava dicas de roupas do fardo. Ela também falava de maquiagem, então eu curto. Ajuda muito as meninas que têm a pele mais escura e etc. Ok, e se fosse para melhorar alguma coisa, qual é a sugestão que darias? Nada. De 0 a 10 dá um 9. Eu diria até um 9. Um é que não existamos um. Dá para completar os 10. Segunda, sou a Toanda. Eu acompanho a Toanda. A Toanda tem dos perfis mais bonitos que eu já vi na minha vida. É sério. É visto o meu? O fio dela é muito harmônico, olha isso. Ela tem um fio muito bonito. E ela é muito bonita também. Eu concluí vocês, ela só usa um tipo de filtro. Um tipo de filtro ou uma coisa. Aproveitando o momento... Toanda, quer ser minha namorada. Esse é o tal do Mula. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Miriam. Costumas interagir com as diferenças de outros países? Já, bastante. A Toanda fala chá? Falo, falo com a Toanda. É por isso. Ah não, perdi o harmonico, o amor, o teu bonito, porque fala. Acertou. Errou. Aquela interação básica, não é tipo, somos bué próximas. É acompanhamos o trabalho uma da outra, elogio a minha elogia e ai, não tem como mentir. O perfil dela é muito bala. Eu também vi. É isso que eu gosto nas influências que trabalham com cabelo, são muito unidas. Ela não trabalha com cabelo. Porque não tem cabelo. Ele está falando só você. Uma das tuas fontes de inspiração. O perfil dela é muito bonito. Ai, que delícia. A próxima será a Priscila Batista. Afrodite. Então, a Priscila é muito bonita e muito talentosa. As challenges dela são a coisa mais louca que existe. Eu gosto muito das transições. Ela faz transições, maquiagens. Não são maquiagens, roupas, ela muda a picô de uma forma. E o que mais me admira é que ela fica uma semana a gravar só um vídeo. E por cada dia gravar, grava uma parte. Não tem como, está no trabalho. Eu não consigo, eu gravo tudo nos mesmos dias, nos mesmos fotos gravados. E quantas horas é que... Ouve, tu nove horas, mais ou menos. E agora imagina se esse vídeo flopa, como é que tu te sente? Não vai flopar. E aí, acredita. Estou precisando de ti aqui no... E ela grava com muita energia os vídeos. A sua vida é um braço. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu estou precisando dessas tuas edições. Quando você fazer transições... É mentira! Eu acompanho, sigo e às vezes falo com ela, mas... Ela é muito má. Certamente que sim. 0 a 10, 0 a 10. Da Tau 1 é 10, da Fredita é 10 também. A próxima blogueira é a KV Barbosa. Não é alguém que eu acompanho, mas às vezes vejo uns vídeos. Ela também faz challenges bonitos e ela é maquilhadora, então a maquilhadora fica bem fixe. E ela também é muito bonita. E aí, come look at this! Também atrai. Mas não, mas ultimamente tenho desconstruído muita coisa, então é provável que... Não sei, já está importante. Não sei. Você está me dizendo assim porquê? Você já bebeu muito bala, ué! A próxima blogueira é a Cecília Caturra. É alguém que eu acompanhava, acompanhava o conteúdo. Não, eu não sei porquê, mas às vezes o Insta deixa de seguir pessoas e deixa de entregar certos conteúdos, então já não aparece no meu feed. E eu não sou muito de procurar os perfis das pessoas. Depende, só se eu quiser mesmo algo específico. A Cecília é bem coisa, bem versátil. A Cecília é muito versátil e ela é uma preta muito bala. Daria muito bem com o modelo. E tu apagavas porquê? Por insegurança também? Por insegurança também. Vai pelaquela perspectiva que você experimenta algo que nunca fizeste, um exemplo. Eu não tenho o costume de tirar fotografias sem camisola. Tirei. É para publicar e tu vai ver o engajamento fixe. Mas eu sei que as pessoas vão me criticar porque não é algo que está acostumado a ver. E aquilo me cria insegurança. E principalmente no princípio isso acontece, boy. Outro fator é a pessoa aborrece de si mesma, tipo, das fotos. Postou e fica o tempo todo a entrar no perfil, a ver a mesma foto toda hora. E tipo, é, eu não gostei mais dessa foto. Encontrar erro e apagar. Opa, você já não querendo fazer isso. Foi o vídeo também toda hora, basta aborreçar, fala assim, vai dizer, não tá bom. Ui, vocês estão me ofender, eu que é de... É obra de satanás. Tá noito. Oito? Eu tô a brincar, eu dou seis. Eu também dou seis. Ela tem tudo, mas eu acho que deveria explorar mais o que ela tem. E ela tem explorar mais. Então é isso. O quê? A menina diz que ela é uma negra bonita e acredito que ela deveria explorar mais o que ela tem. Tá bom, dizer a dez, velho. Dizer a dez, seis. Aqui não dou nota, eu apresenta aí pessoas. O próximo blogueiro será o Carlos Pontes. Dizer, ele é um fofo. É uma pessoa muito esforçada. Concordo. É uma pessoa muito esforçada. E também é muito inseguro. E ele se preocupa muito com as opiniões dos outros. E outra, a sociedade é muito estereótipo. Que homens não podem fazer essa cena. E ele tem a capacidade de fazer, então eu dou milho. E ele gosta muito do que faz, por isso é que ele continua. Admiro o Bips devido à idade dele, tá sabe? Ele é um rapaz que tem uma criança, digamos assim. Mas tem uma criatividade, tipo, super, 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 dez. Mira, essas coisas deu, mas te convidassem pra fazer, tipo, pra tratar o cabelo de todos. Um dia. Acertarias? Não sei, talvez. Também por quê? Porque nós somos os f***. Agora calma. Avaliação do nosso cabelo, façamos. Avaliação. Começa pelo Ryan. Dê uma dez. Uma dez. Três. Não, pra ser sincera, descolore o cabelo, danifica muito o cabelo. Não, não sei o que eu não me lembro. Bruxa. O cabelo do... 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 Cinco, liboé, hein? E ela, tipo, meu. Bausa, pausa. Dô, seis. Não, isso... Não tem, não tem nada mais. Dô, sete. Eu já te disse. Eu não entendi o que ele falou. Então, pessoal, o vídeo acabou. Se... Não, meu cabelo aqui... Não, meu, eu vou dar nota do meu cabelo, é tipo, balha. Você é burro, cara, que loucura. Não, teu cabelo até tá bom, mas vou dar sete também. Ah, liga, é fácil, é pau, mas o cabelo é difícil. Tá bom, eu acho que é cada cabelo que eu vou mentir. Agora tem que dar uma tomada de cabelo. Zero, porque pintou, é descolorido aqui, ó. Cabelo com brilho, olha só. Mas tu tá vendo o brilho aí? Não, eu também concordo. Do, nove. São um dos dez, porque tá descolorido. Eu sou um grande profissional de cabelo, já trabalhei nessa área há cinco anos. Só chorar, meu irmão, só fazem tranças. Agora, olha, eu amei. É uma mãe. Não, se fossem pra dar, sentaria, mas tá lindo. Não é por... Esses que não conhecem nada do cabelo, cinco anos, meu irmão, só faz tranças. É, piada, o cabelo dele, eu já toquei, já tocado, não toca mais. Eu dou oito, os outros ficam pra mim. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. As avaliações foram perfeitas, foram as minhas, quando eu dei no meu cabelo. Não esqueçam de se inscrever se vocês ainda não são subscrito. Deixar aquele like final por mim, pela minha lá no canal dele. A culpa é dessa, vai, eu sei. A culpa é dessa, vai, eu sei. A culpa é dessa, vai, eu sei. A culpa é dessa, vai, eu sei.